Este vídeo tem o apoio da loja Gaming Replay, onde podes encontrar os melhores preços do mercado e garantir o jogo em tua casa no dia da sua estreia. Aproveita ainda o código de desconto RIC2015. Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é RICFASERES e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Forza Horizon. Estamos aqui com Fast & Furious, com os carros dos filmes e da saga Fast & Furious. Amiguinhos, antes de iniciarmos, eu quero vos deixar um obrigado gigante, porque eu no último episódio coloquei um desafio que era ultrapassarmos os 5 mil likes. O vídeo anterior, em que nós fizemos o picanço épico entre Dominic Toretto e o Brian, o Dom no seu Charger RT, que aí está, e o Brian no seu GTR, nós ao volante do Charger. E foi simplesmente épico o episódio anterior. Nós só não batemos os 5 mil likes, como tem quase 6200 likes. Um grande obrigado a todos, meninos. Vocês, quando querem, dão aquela força maravilhosa ao Zé RIC. Este episódio não vou pedir nada, espero que vocês me surpreendam. Vou estar aqui deste lado a ver se vou ser surpreendido por vocês ou não. Bom, amiguinhos, vamos pegar no último carro que nós conseguimos, neste caso. Nós já temos o Charger do Dominic, temos este Jeep Wrangler do Ludacris, que eu não sei qual é o nome da personagem dele. Temos este Nissan GTR do Brian, temos o Plymouth Roadrunner, que também é do Dom, do Dominic. E temos este Toyota Supra, que se não me engano também é do Brian. E nós vamos sair ao volante deste lindíssimo Nissan GTR. Queimar pneu. Vamos embora, amiguinhos. E temos algumas provas, algumas provas para... E desafios para conseguirmos superar. Temos também algumas provas de velocidade. Eu vou fazendo um misto nos episódios que se vão seguir. Ok. Vamos lá ver o que é que eu vou fazer já já de seguida. Este vim sim. No episódio anterior, temos aqui a McLaren F1 Destino Fácil. Vamos fazer este, porquê que não? Deixa-me lá ver o que é que nós temos aqui mais. Temos aqui um RS200. Temos aqui o Lancer Evolution 8. Temos aqui o Lexus FLA e provavelmente vamos fazer esta corrida de destruição de placas que é feita ali, provavelmente ao volante daquele 1970 Cuda a queimar pneu sempre em drift a destruir as placas. Vamos iniciar já pelo McLaren P1. Vamos embora, amiguinhos. Vamos até ao nosso destino. É uma lista de desafios. Este GTR é um maquinão, Zez. É um maquinão. Muitos de vocês disseram, Rico, mas tens a dificuldade diferente do que a que tinhas. Eu vou dar lá um olhinho relativamente à dificuldade e muitos de vocês disseram, Rico, tu tinhas a dificuldade em profissional. Como é que era? Tu tinhas a dificuldade em profissional e tinhas também... Deixa-me ver. Não. Eu tinha em difícil e tinha o piloto profissional. O ABS, se não me engano, estava ligado. A direção, normal. Controlo de tração, ligado. Controlo de estabilidade. Sistema de controle de tração para evitar que as rodas percam tração. O controle de estabilidade é que estava desligado. O câmbio automático, linha de traçado completo. E isto vamos deixar cosmética, porque acho que é interessante chegarmos ao final da corrida e ver as moças que nós tínhamos. Porque nós não tínhamos nenhum na série toda anterior. Então vamos deixar cosmética. Não vamos deixar simulação, porque eu posso dar uma cacetada maior do que aquela que é permitido e o carro acaba mesmo por ficar incontrolável a sua condução. Bora. Vamos embora. Vamos lá ver como é que ele se porta. Vamos puxar aqui um bocadinho de carvão. Não, miguinhos? Já estás a inventar, Rico. Já estás a inventar. Controlo desconectado. Sim, senhor. No momento, Rico Fazer não está relacionado a um controlo. Para continuar, jogando com o perfil, Rico Fazer pressione A. Eu vou continuar pressione A. Está ligado, Zés. Só que o cabo tem mau contacto. Sabem porquê que eu vou explicar? Porque eu uso o mesmo cabo para os comandos da Playstation 4. E acho que isto faz aqui um conflito qual e querem. Bora. Ai, Rico, era muito à velocidade. Devias ter travado mais um bocadinho antes de tentares isto. Era ali atrás o nosso desafio, não era? Ora, temos aqui o McLaren P1, que é um... Mas aqui não, como não podia deixar de ser. O que é que o Rico vai fazer? Vou tirar uma fotografia, porque não tenho tirado fotografias. E faz parte do próprio jogo tirarmos fotografias, galeria de fotos. Apesar de não fazer parte, digamos, daquele desafio que eu tenho dos números de carros fotografados no Forza. Pelo que eu percebi, isto é completamente independente. Este, como é que se chama? Este, uou, não vais tirar uma fotografia com o carro assim, vais? Não, vamos tirar aqui o McLaren, mas é lindíssimo, Zés, lindíssimo. Nós vamos estar ao volante desta máquina. Ui, mas passa-se aqui qualquer coisa, Zés. Isso passa... Ah, abertura, ok. What the hell? Então, mas... Porquê que isto está assim? Ah, tem a ver com o foco, será? Não. What the hell? Porquê que isto está assim, amiguinhos? Não é normal isto estar assim. Não é nada, nada normal. Será da abertura estar tão para baixo? Ai, está pior ainda. What the hell? Estamos a máquina estragou, é isso? A velocidade do obturador. Ah, era a velocidade do obturador. Estava com uma velocidade muito alta para congelarmos a ação quando estamos a fotografar em alta velocidade. Pois, bem-me pareceu. Mas vais ter que ficar tudo no mínimo. Não estou bem a perceber porquê, mas ok. Vamos deixar tudo no mínimo. Não estou muito bem a perceber porquê. Em termos de foco, estamos a alterar alguma coisa ou não? Bom, Rick, tira lá uma zé a fotografia. Os teus inscritos querem é que tu vais mas é acelerar e deixa-te uma zé de conversas. Bora. Deixa-me lá ver aqui... Ok, talvez... Ah, deixa-me ver... Ah, sim. Tá. Vamos lá ver como é que é esta fotografia. Ficou, amiguinhos, e vamos já arrancar a camar o carvão como se o mundo estivesse a acabar. Oh my god, isto é um pouco de lindo este carro, ok? Ah? What? Bora. Vamos gravar a nossa fotografia e vamos puxar já carvão nesta máquina pelas estradas de Horizon. Vamos embora. Vamos sair a lista de experiências, iniciar. E vamos puxar já carvão como se o mundo estivesse a terminar. Fuja para o campo. Ok? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Quanto é que vamos? 304! Oh my god! Oh, e virou a asa atrás, de mexer. Para ajudar na travagem. Melhor velocidade! 320 paus! Estamos malucos! E esta curva como é que eu vou fazer? Não puxar mal de mão aqui, Henrique! É fundo! E aí? Isso é, isso é! Já me vejo lá da frente. Já tenho os olhos ali cremejados. Oh! Esse posto estava mal aí? Era? E ele agarra logo, Zez! E aí? Após um bocadinho de transeira. Vai outro que a velocidade! Que puta da bolina! Esqueçam tudo o que vocês viram, Zez! Segura-o! Segura-o! Isso, animal! Oh my god! Que bolina! Viram o Rick a segurar ali o carro? Foi mesmo mesmo à conta! Oh my god! O que?! Foi um bocado doente esta cena, não foi amiguinhos, foi um pouco doente! Zez, eu acho que não há jogo no mercado para Forza Horizon, é a minha opinião! Ok, foi um pouco traído por Drive Club, exclusivo do Playstation 4, aquele início sem o patch que eles lançaram depois, depois disso não experimentei! Muitos de vocês dizem, Rick, o jogo está muito bom! Eu acredito! Zez, mas Forza Horizon está a qualquer coisa, não é?! Bom, bora! Vamos até à lista de experiências, aqui em baixo... Olha, já temos aqui um Xiaomi GT500! Oh my god! Vamos só passar perto dele e depois vamos seguir, bora! Vamos acelerar o nosso GT-R! Vocês viram a velocidade daquele animal? Cardinal! Oh! Eu não sei qual é que... Ai, Rick, cuidado! Eu não sei qual é que foi o máximo que demos, Zez! Eu estava concentrado na estrada, vocês é que devem ter visto! Escrevam aí! Escrevam aí, Zez! Escrevam aí! Cardinal e a velocidade máxima que demos com aquele carro! Oh my god! Fiquei assim uma vez para o... Para o turno! Uhuuu! Uhuuu! Bum! Bem pequenos! Olha a velocidade destes bichos também! 312! Aha! 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 O Sérgio ia ali a travar e o carro não queria travar! Está variado o carro? Ok! O carro não trava a determinada velocidade! O que é que será? Oh! Não travaram o gajo, não trava! O GT-R não trava, o que é que se passa? Está variado? Não! Queres é? Queres é? Queres é queimar pneu? Queimar pneu é contigo! Né, Rick? Queimar pneu é contigo! Ah! Era um bocadinho menos! Era linda a curvas isto! Era linda! Oh my god! Uh! Ai 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 Ainda dei um toquezinho, Zez, ainda dei um toquezinho, my God, ainda dei um toquezinho, oh God, estou só a passar por ele, olá, tá, meu amor, está tudo bem contigo, tá, eu depois já te venho experimentar, eu depois já te venho experimentar, ai, falhaste, cuidado, vais virar o carro do avesso, bora, onde é que é o outro, a cena que nós íamos fazer, era, aqui, bora, vamos conduzir um 1970 Kuda, o que é que anda ali, Zez, o que é isto? O que é que se passou aqui, Zez? Eu não estou no online, o que é que aquele gajo andava aqui a fazer? What? Eu surpreendo todas as vezes, Zez, eu não estou no online, amiguinhos, oh my God, bom, bora, Zez, agora fiquei tipo a bater maldita, O legal, mas não é o K.O. para este evento, quer entrar no carro certo? O Wrangler, a sério? Que eu venho do Wrangler fazer isto, maluco? Uma cena dos objetivos para ti placas, oh, está bonito, bom, amiguinhos, vamos lá ver o que é que vamos fazer, ah, que consigo ficar blindado, ok, está bem, vamos tentar, vamos dar, bora, vamos ver o que é que isto vai dar, vamos, isso, Lamar, isso, Lamar, vai, vem, bem, vou, 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 vó, vó, vóa, vó, 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 Zez, está aqui qualquer coisa Que não me está a deixar Oi, anda lá, comando Há aqui qualquer coisa nas opções Que não me está a deixar Na dificuldade, que não me está a deixar Fazer o que eu quero com o carro O carro parece que está preso, amiguinhos Mas também é um carro diferente Ah, foi demasiado cedo, rico Era bonito, era Ah, acho que é do controle de tração Estar ligado, amiguinhos, estará Será do controle de tração estar ligado, não? Ah, será do controle de tração estar ligado? Não sei, será? E agora, onde é que há mais placas? Ai, a moeda placas aqui, malucos Bom, você detonou Vamos para o próximo evento E qual é o próximo evento? Ganhamos o 1970 CUDA Bom, vamos ver Ah, Zez, quem sai num GTR E depois pega num G Que nota de diferença, não é, amiguinhos? Esperado, conseguimos concluir o desafio Não foi nada mal Vamos agora derreter um bocado de pneu Ao volante do MECUDA, 1970 E onde é que é o próximo evento? Olha o outro maluco Olha, olha Olha o outro maluco O que é que eles vêm para aqui fazer, estes dois? Bom, qual é o próximo evento? Zez, o que é que vocês acham De a gente fazer já este desafio? Isto é fazer o quê? Shelby Habilidade Pontuação de habilidade Hum Será que fazemos já isto? Fazemos Limpamos já aqui esta parte, não é? Limpamos já aqui esta Esta coisa é o quê? Placa de prémio Ah, é as placas de prémio Para apanhar, ok Fazemos já aqui a zona Nos armazéns Aqui embaixo E fazemos aqui mais um desafio Bora 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 Fique Aqui qualquer coisa que não está no carro, amiguinhos Deixa-me lá ver Dificuldade Dificuldade Direção normal Controlo de tração Será? Eu vou passar mal com o controle de tração desligado Sabes disto, não é Rick? Mas vamos experimentar Pois ó Nem precisei de travar Pois para fazer a drift Tens de ligar o controle Não é Rick? Isso é normal Ai, azé Está se querendo mandar agruar, macho? Beleza Tem estas placas de bônus do Horizon Espalhadas por Nice 20 delas pelo que eu soube Com um belo prêmio Se você destruir todas Qual é o prêmio? Onde será o prêmio, amiguinhos? É que está cheio de placas Né? Pois, isto assim é outra coisa Se eu encontro a outra ação O problema vai ser Eu depois conduzir o carro assim Né? O problema vai ser Depois eu conduzir o carro assim Né? O problema vai ser Depois eu conduzir o carro assim Bom, vamos fazer Vamos fazer o A cena do Kuda É que eu depois não tenho controle Eu não Do Kuda Do Do Mustang O problema é que eu depois não tenho controle Num acelerador E vou passar mal Com o controle De tração desligado Mas ok Mas para o drift é o melhor Mas como eu Aqui quero ser a velocidade E quero chegar A primeiros lugares De estou na meta de habilidades Fazer 15 mil pontos Ok, bora Isto é fácil para a gente Isto é precisamente O que nós andámos a fazer Ok Mais É só fazer isto Tô na minha praia Né, Zés? Tô na minha praia Ó E o carro não para de patinar Bicho O carro não para de patinar Amiguinhos O carro não para de patinar Pois é só o que eu vos tenho para dizer Ora É só pelo andar de lado Nem é preciso usar o travão Oh my god Querem vir um bocadinho por dentro? Também é bacana Por dentro Ah, já consegui 26 mil pontos Cá, amor Agora que eu lhe ia dar um bocadinho por dentro Se eu tentar fazer isto Com o controle de tração ligado Não dá muita sorte Mas ok A ver se eu me lembro Quando fomos fazer a próxima corrida O Rick Tira isto Lhe dá um cheirinho Agora Vamos guiar daqui Até à garagem E terminamos lá na garagem É porque este DLC Não é assim tão comprido E se nós por episódio Fizermos 30, 40 provas Isto acaba já Bom Agora o que é que eu vou fazer? Vou deixar estar com o controle De tração desligado E vamos conduzir até à garagem O carro fica mais solto Não se corta tanto nas curvas Mas vai ser Muito mais difícil Eu controlá-lo nas curvas E vocês vão-se já perceber isso Como vocês veem É só pôr travão Nem preciso travar Nem preciso O problema vai ser agarrá-lo nas curvas Não é Rick? Sem o controle de tração ligado Tens de ter muito Muito jeitinho com o acelerador E coisa que tu não tens Olha, olha, olha Na reta ela fugir Olha Oh my God Driftzão Ok O que é que é isto? Eu sinto-me bem É queimar a borracha Vai God A sério O que é que é isto? É Rick Queimar a borracha é contigo Bom Até nem me estou a se afalar mal todo Agora isto é Estar a correr contra ninguém Outra coisa é estar a correr contra outros carros Outra coisa é o estar a correr contra outros carros Espera aí Vamos fazer uma marcação aqui mais longe Só para nos divertirmos um bocadinho Antes de irmos para a garagem Não baixa muita velocidade nem nada Rick Por acaso calhou bem Por acaso calhou bem Basta virar um bocadinho mais que ele começa-se logo a passar Amiguitos Agora Olha agora A curva era um bocadinho antes A curva era um bocadinho antes Não é amiguinhos? Olha aí Tu podes travar também assim Não tenho de ganhar a tua frente A curva era um bocadinho antes Bom amiguinhos Vamos até a garagem para terminarmos o nosso episódio Vou brincar um bocadinho até lá E vou-vos mostrar a lista de carros que eu já tenho Que é lindíssima Ai 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 Até me encolhi todo Então Skyline Está tudo bem contigo? Não quer dizer a gente? Ha ha Ele reduzir? Tem que ser Se não quem é que vai buscar? Eu vais Tu destróis tanto os carros Oh my god Olha para isto Como é que vais entregar o carro assim Oh Brian Tu és só Tu és só O gajo Que lava os carros Oh my god Bom amiguinhos Já chegámos à garagem Vamos entrar E vamos ver a lista de carros lindíssima Que nós temos Acho que não ganhámos mais carros nenhum de especial Fizemos apenas aquelas provas especiais Do P1 e dos outros Já continuamos com a mesma lista de carros O Dodge Charger RT Amiguinhos Vou-vos fazer assim Digam nos comentários Destes carros que o Rico já abriu Qual é que vocês gostam mais Temos o Dodge Charger RT Que é do Dominic Temos este Jeep Wrangler Que eu não sei dizer o nome de personagem Mas é do Ludacris Temos o Nissan GTR do Brian Temos este Plymouth Roadrunner Também do Dominic Toretto Temos também o Toyota Supra Que se não me engano É do Brian também Conto com o vosso comentário Conto com o vosso like maravilhoso E não se esqueçam Surpreendam o Rick Ok Com vocês é Rick Fazeres Até à próxima E fui obrigado Se gostaste daquilo que viste Escolhe aqui O teu próximo vídeo E olha Que te vais continuar a divertir Música 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 Legenda Adriana Zanotto